Fala, família! Beleza, Sinistrago com vocês e mais um vídeo. Estamos aí de volta no Fall World. Vamos continuar aqui com a gameplay. Por que os caras estão... Ah, tem um tombate aqui. Ah! Pay! Toma na cara. Então vamos lá, vamos continuar aqui com o Fall World. Joguinho que é a sensação aí da Steam. Estou aqui num local novo. Desfiz toda a minha base. Primeira base lá longe, né? Na verdade, tinha feito ela aqui. Me mudei, vim pra cá. E aqui é um lugar maior, né? Mais espaçoso. Dá pra construir as paradinhas melhor, né? Com mais liberdade. E que eu realmente tô precisando. Que é aquele lugar que eu fiz a primeira base lá, tava longe das coisas agora e também tava bem apertado, né? Então agora temos um lugar um pouco mais aberto, mais espaçoso. Meus bichinhos estão trabalhando. Tô com 10 personagens, né? 10 paus na base. Vou fazer uma piada, mas deixa quieto. Melhor não. Construí várias coisas. Coisas novas, bancadas. Tem uma geladeira. Temos um cercadinho onde eles produzem lã e ovos. Esse púlpito você pode usar pra forçar os bichinhos a trabalhar mais duro ou duríssimo, né? Isso ocasiona algumas coisas dos bichos aí. No caso, normal. Normal, de boa. Agora trabalhar duro. Aumenta a velocidade de trabalho, aumenta a velocidade de movimento, mas reduz a sanidade e reduz a fartura, né? Vamos ver a fome dos personagens, dos monstros. E trabalho duríssimo é pior ainda, né? A velocidade de trabalho e a velocidade de movimento são altas, mas a redução de sanidade e fartura também é alta. Então eu escolhi deixar normal. Não tem porquê eu mudar isso. Então, daquele jeito. Certo? Construí aqui também uma incubadora. Isso aqui é muito legal, muito bom. Descobri alguns bichos diferentes aí através da incubadora. Basicamente você pega ovos. Ali não tem ali. Às vezes spawn não. Ovos pelo cenário. Vem aqui na incubadora. Coloca aqui. Pá, tal. Bota pra incubar e... Saiu um bichinho novo. Um repetido. Ó, saiu um daydream. Que tão vindo caçadores. Eita, nóis. Tá. Saiu um daydream. Eu já tenho um daydream. A pergunta é, será que se eu colocar outro daydream eu consigo dois? Eu acho que não. Tá, vamos combater esses daqui. Eu vou fazer um teste já. Essa daqui tá produzindo barras de cobre. Esperar os indivíduos virem aí. Eu peguei esse bicho aqui, ó. Nightwing. Ele é muito forte. Puxa, errei. Errou. Ele é muito forte. Desde a primeira vez que eu peguei esse Nightwing, ele tá dando uma surra nos inimigos. Eu peguei ele na área inicial ali da... Eu peguei ele na área inicial ali da... Do game. Foi a melhor coisa que eu fiz. Eu até fiquei com medo. Falei, vou tomar uma surra. Mas não. Foi até que foi fácil. E ele vale muito a pena. Ele já matou o boss. Quase que sozinho, ó. Eu já conquistei a torre aqui, né? Dos caçadores ilegais de reino. É o sindicato lá, né? Meu jogo tá em português agora porque eu não tinha nem reparado. Na verdade, que ele tava em inglês. Eu acho que eu tô acostumado a jogar em inglês. Então, eu não tinha nem reparado porque ele em português tá de boinha agora. Mas o problema é que eu já acostumei, que eu acostumei já com... Com jogo em... Em inglês, né? Mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Bom, deixa eu fazer uns... Ovo frito aqui. Máximo. Começa a produção. Vamos fazer uns ovinhos fritos. Hoje eu vou... Caçar mais uns... Uns bichos aí lendários. Lendários não, né? Uns bichos de nível um pouco mais superior. É tipo uns mini-boss, né? Eu já peguei um aqui. Lembra que ele era... Aquela lagartixa lá do monstro S.A. Esse aqui, cadê aí? Diga, 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 diga. Isso aqui é tudo monstrim que eu já peguei. Né? Os que estão cinza ainda não peguei, mas eu já passei perto. Eu já descobri a existência. E... Cadê? 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 Esse aqui. Chilet. Eu peguei um desse aqui que ele fica aqui nessa montanha. É um dos mais fracos no começo, né? Level 11. Não foi difícil de matar ele. Tentei matar o mamute aqui em level 38, mas... Tá difícil. Dei um rolê pelo mapa aqui. Dei uma... Descobri alguns outros... Outras criaturas. E é isso que eu vou fazer hoje nesse vídeo. Eu já vim aqui primeiro no Pink King, level 15. Depois eu vou vim aqui no King Paka 23. E talvez no level 30 Ephedron. É o Ephedron. Level 30 eu não sei se vai dar pra matar mais. O mamute é 38, mas vamos tentar. Certo? Certo. Coloquei então... Coloquei então... Sela... Ah, deixa eu fazer o negócio que eu tava pensando aqui. Coloquei Sela no... No... Nightwing. Coloquei Sela no... Chilet. Coloquei Sela no... Sela não. Coloquei o... O negócio no... Esqueci o que é que esse aqui aparece. Nossa, tem um bicho que é masoquista, cara. Cadê? É... É essa parada aqui. Deixa eu ver o nome. Não sei se é uma coleira. É... Colar de Daydream. Então ele faz... Ele permite que você tenha... É... Que ele spawne e fique andando do seu lado, né? Então eu posso praticamente ter dois... Bichos no... Spawnado, né? O... A pokebola e o Daydream que fica automático. E também coloquei o colar aqui, ó. A arma no... O Leaf Monkey. Não gostei muito. Mas... Ah, e esse aqui também. O Fox Parks, ele... Meio que vira uma lança-chama. O Leaf Monkey, ele vira uma metralhadora. Não gostei muito porque você precisa apertar o botão pra poder disparar, né? A arma. Então como eu uso essa besta aqui... É... Você gasta munição da sua besta também. Seria bom se ela atacasse sozinha. Não sei se tem como fazer isso. Mas... Por enquanto... É assim. Ah... Então deixa eu ver se eu vou equipar o outro Daydream. Ele aparece aqui também. Ah... Vamos ver... Quem que eu vou colocar... Eu peguei esse bichinho aqui... Depresso. Ele é tipo um bicho depressivo. É muito doido. Cadê... Meu outro Daydream? Pei. Hum... Ele fez o barulho de... De ter spawnado. Será? Cara... Cara, eu tô com dois... Eu não tinha feito esse teste ainda. Mas eu tô com dois Daydream. Daydream. Quem é o Daydream? Cara, isso é muito bom, cara. É level 1. Eu preciso upar, mas não tem problema. Não tem demora. Isso é muito bom, cara. Ter... Vários desses. Interessante. Eu vou guardar esse Tom Cat aí. Esse Alce. Deixar dois espaços. Ai, apareceu o Pogre ali. Vamos botar o Tom Bat aqui. E o... E o... Esse Alce. Vou deixar dois espaços aqui. E vamos ver. Eu tenho mais um Daydream aqui, mas ele tá trabalhando. Daydream. Eu não sei como eu falo Daydream. Eu acho que é mais fácil de falar. E eu vou, então, atrás dos... Dos mini-boss ali da área. Partiu. Vamos primeiro nesse aqui, que é o Penking level 15. Vai ser muito difícil de matar, acredito eu. Então, eu coloquei a minha cela aqui no... Na Kakatoa. Então, fica de boinha. Beleza. Chegando aqui... No boss... Diária. Aonde ele está? Eu não sei. Domínio da ave de gelo. Era pra ele estar aqui. Será que ele aparece só à noite? Eu tô no lugar certo? Tô. Tá, eu tenho que entrar na dungeon. Tá, vamos lá. Vou tentar capturar o... O Penking. Ih, rapaz. Cadê ele. Ah, desgraça Hum, acho que não vai dar não Vou tentar pegar com um desse Mega A Mega Pokébola Foi Peguei o Pin King Comandante Intrépido Aprendeu o disparo de veneno Fácil Fácil Não foi difícil, minha armadura está quebrada Tomei um Pequeno sacode, mas está valendo Cadê ele Vamos ver, Paupedia Paupedia Cadê, 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 cadê Cadê, cadê, cadê Cadê, 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 cadê Cadê deं Pin King Mas parece que, na verdade, não tem relação nenhuma com o Pinglet. No entanto, como lhe dão muita atenção para a semelhança, ela tenta relaxar e não fazer caso. Ele tem que relaxar e não fazer caso. Tá bom. Trabalho manual, transporte, garimpo, rega... Tá. É level 15. Tá basicamente no mesmo nível que eu. O comandante entrave e aumenta o ataque do jogador em 10%. Fechou. Saí da masmorra e vamos para o próximo. Vou dar uma passadinha na base. Se bem que eu tenho um totem aqui. Vou dar uma passadinha na base, dar recarregada no HP dos personagens. Guardar meu Pain King. E a gente vai para o próximo. Próximo mini-boss. Beleza, vamos lá então. Arrumei a minha armadura. Meu arco. Minha besta, né? Purei aqui a minha... A minha ave. E vamos para o próximo que seria o King Paka. Level 23. Vamos ver se... Se o Kuro vai comer aqui ou não. Ele estava mais ou menos para essa direção. Será que vai aparecer? Aqui. Agora apareceu. 230 metros. Beleza. É meio decepcionante que... As habilidades dos... As criaturas aqui, né? No caso... Esse aqui para voar e o outro para usar metralhadora e tal. Que é uma coisa que chamou a atenção no jogo. Eles sejam bem limitados, na verdade, né? Eles têm um... Um espaço... Um espaço de habilidade limitado para isso. É meio triste, na verdade, né? Opa! Os caras estão me atacando lá de baixo? Estão me atacando lá de baixo. Meu Deus. Vamos pegar esse King Paka aí também, hein? Vamos pegar esse King Paka. Paka, tomara que... Ih, olha os malucos vindo. Toma! E é nível 1 ainda. Nével 1 e nível 2. Já era, Fio. Toma! E vamos para cima. O King Paka. Eita! Eu não estou vendo. Ele tem 2.210 de... De HP. Eu estou achando que... É. Eu estou achando que eu tinha que ter trazido... Outro Pokémon. Estou errando os tiros. Ou não. O Knight Wing deu uma... Ai, meu Deus do céu. Vai, cara. Recarrega essa birosca. Nossa, quase que eu tomo. Ai, mano. Olha a coisa ruim que eu estou achando desses Deidrin aí. Morri. Desses Deidrin aí é que eles ficam exatamente na sua frente. Na frente da câmera, cara. Isso atrapalha muito. Vou começar com o Arsox e depois vou para o Knight Wing. Se ele morrer, né? Se o Arsox morrer. Cara, como pode usar a Esfera Giga e não pegar, mano? Se ele morrer, né? Lógico, é para focar no King e ele vai atacar a outra. Vai, Arsox. Vai, Arsox. Vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Eu falo que esses bichos que ficam na nossa frame da câmera aqui atrapalham. Eu nem vi o ataque dele vindo. Olha. Tá, olha só que você morreu. Caraca. Olha lá, não consigo ver, velho. Os bichos ficam na minha frente. Ah, velho. Ainda veio um javali ainda pra incomodar, cara. Sai fora, javali. Olha isso, velho. Não dá pra ver. Cadê o... Alpaca gigante? Nossa, deu um... Esse... É esse... É esse golpe aí que... Que mata o... Os bichos. Eu não consigo ver. Sai da frente. Vai, pega, 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 pega. Pega, pega. Foi, foi, foi. Uhul. Boa. Pegou. Aleluia. Peguei o King Paca. Nossa, só tem coleta. Pensando que... Dá pra cavalgar, velho. Dá pra montar o... A Alpaca Rei ainda. Precisa de Sela. Rei vigoroso. Boa. Pegar aqui uma... Olha, é isso, velho. Cara, ele é level 17, cara. Alpaca gigante. Alpaca Rei gigante. Vamos voltar pra base. Restaura tudo minhas coisas. Se arrumar. Beleza. Então, nesse vídeo, já pegamos mais dois aqui, né? Cadê? O Pink King e a King Paca. Level 23 é mais difícil já, hein? Tô no nível 17. Então... Considerar aí... Até cinco níveis de diferença... É razoavelmente fácil. Até sete ou oito níveis já dá uma dificultada. Passou disso... Já é mais difícil de... De pegar... O Pokémon. Pelo menos o Pokémon Elite, né? Pokémon... Tipo o Boss. Fala com o Pokémon porque fica mais fácil, né? Porque... Porque a Xamã ali... De pau é... É complicado. Bom, galera, mas é isso. Eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Espero que tenham gostado. Mais um vídeo aí de Power World pra vocês. Conseguimos, então, pegar dois... Novos... Novas criaturas, né? E... Vamos ver outra. Próxima vez... Eu vou dar uma explorada mais aqui no cenário. Ver o que que temos. Tem esse aqui, só que é level 30. Eu posso até tentar. Mas eu acho que vai ser bem difícil. Eu vou dar uma explorada pra cá. Liberar pelo menos essa primeira ilha. Ver se tem mais algum aí nível baixo, pelo menos. E... A gente se vê no próximo vídeo. Certo? Vou ficando por aqui. Um grande abraço. E... Até o próximo vídeo. Tchau!